Agora, imagens inéditas... As cortinas foram abertas e... Abertos, papa! Amanhã de medo e preocupação... Até agora, nenhuma equipe de salvamento... As famílias estão em busca de informações... ...neste momento aqui, na frente... ...visite caos, o caos é aqui. Assim que entramos no século XXI... ...um evento abalou o mundo... ...e aqui foi a equipe do Jornal Hoje... ...que entrou no ar e foi descobrindo... ...junto com o telespectador... ...a dimensão daquelas cenas estarrecedoras. Às 9h53 da manhã... ...um Boeing 767 da American Airlines... ...se chocou contra uma das torres gêmeas... ...do World Trade Center... ...18 minutos depois... ...outro avião se aproximou da segunda torre... ...o piloto fez uma pequena curva... ...e jogou a aeronave contra o prédio. Às 11h da manhã... ...uma das torres desabou... ...depois de uma forte explosão. Às 11h30, a outra torre também desabou. Na Flórida, o presidente George Bush... ...disse que foi um ataque terrorista. Não se sabe até agora... ...quantos desses saltaram... ...quantos são as vítimas... ...quantas são as vítimas no total. Mas foram cenas dramáticas... ...vividas hoje cedo... ...mostradas aqui agora pela primeira vez. 8 de abril de 2005... ...um dia que entrou para a história... ...da Cidade Eterna. A presença de 3 milhões de pessoas em Roma... ...é a demonstração de que este Papa... ...ficará para sempre na memória dos fiéis. João Paulo II foi Papa por 26 anos. Ele tinha um carisma enorme. Quem poderia substituí-lo? O JH se preparou muito para essa cobertura. Eu estava ali na bancada... ...posicionada desde cedo. E a poucos minutos do JH entrar no ar... Uma fumaça começou a sair... ...da chaminé da Capela Sestina. Era a quarta votação do conclave... ...mas não dava para ter certeza... ...da cor da fumaça. Olha, foi super tenso. Porque ela começou a sair acinzentada... ...e demorou para ficar branca. Mas aí veio a confirmação. O novo líder da igreja... ...que reúne um bilhão de fiéis... ...alredor do mundo... ...acaba de ser eleito. A partir dali, a gente não saiu mais do ar... ...até descobrir quem tinha sido escolhido. E agora está todo mundo aqui... ...olhando para o balcão central da Babilita. As cortinas foram abertas... ...e o mundo vai conhecer neste momento... ...o nome do sucessor de João Paulo II. Vamos acompanhar. Habemus Papa... ...cardinalem Ratzinger... ...Benedicti XVI. Aí está o novo Papa. O século XXI começou agitado... ...e não acalmou depois. No mesmo ano da morte do Papa João Paulo II... ...teve o furacão Katrina... ...que devastou parte dos Estados Unidos... ...o assalto cinematográfico ao Banco Central... ...em Fortaleza... ...e era apenas o meio da década... ...que seguiu cheia de notícias... ...acontecendo em cima da hora... ...em cima da hora do Jornal Hoje. Ladrões assaltam a sede do Banco Central em Fortaleza. Aqui existem vários tubos... ...que trazem eletricidade, água e até ar-condicionado. Os ladrões tiveram todo fim de semana... ...para carregar três toneladas e meia de dinheiro. É uma manhã de medo e preocupação. A tempestade com ventos de 230 quilômetros por hora... ...arrastou barcos e derrubou prédios. Centenas de pessoas estão ilhadas nos telhados das casas... ...e o resgate é lento e delicado. Chega a 70 o número de mortos na onda de atentados... ...ataques à polícia e rebeliões em São Paulo. Mais de 200 pessoas são mantidas reféns. Qual é a situação neste momento? Aqui, agora há pouco, houve a informação... ...de que uma viatura da polícia teria sido metralhada. São Paulo começa a semana sob o impacto de novas ações... ...do crime organizado. Gente perdida, sem saber direito para onde ir. Entre 2006 e 2009, aconteceram três acidentes... ...com aviões de passageiros do Brasil. O primeiro foi quando um jatinho Legacy... ...pilotado por americanos, bateu no Boeing da Gol. Durante o JH, a expectativa era saber se havia sobreviventes. Esta é a região onde os destroços do avião foram encontrados. Até agora, nenhuma equipe de salvamento conseguiu chegar até o local. Nos municípios da região, os hospitais já estão se mobilizando. Esse acidente se tornou o mais mortal da aviação no Brasil. Mas esse título durou menos de um ano. Em julho de 2007, um Airbus da TAM não conseguiu frear... ...e bateu num prédio em frente ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Morreram os passageiros, os tripulantes e mais 12 pessoas que estavam no solo. Logo depois, em junho de 2009, caiu o avião da Air France. O voo 447, que saiu do Rio para Paris, desapareceu. No momento, sete aviões da Força Aérea trabalham na área próxima a Fernando de Noronha... ...a tentativa de localizar o Airbus. Em todo o Brasil, as famílias estão em busca de informações. A gente sabe que ele estava nesse voo. O mundo se despede hoje de Michael Jackson. Acompanhamos imagens ao vivo do cortejo. Nós estamos aqui em frente ao ginásio, onde vai ser a cerimônia de despedida a Michael Jackson. Agora há pouco, as pessoas começaram a entrar. O cheiro forte, por causa de corpos em putrefação, obriga a população a usar máscaras. E ali na frente, a gente vê uma situação complicada, uma pequena cirurgia que está sendo realizada nesse momento. As encostas desabaram e ainda continuam desabando. E amanhã é o dia, o dia exato dos 50 anos, 21 de abril. E aí tem mais uma reportagem da série. E lá na página do JH na internet tem um material extra sobre os 50 anos do jornal. Os bastidores do jornal, a gente não chega aqui em cima da hora não. Chega super cedo, você vai ver isso lá, as vinhetas de abertura. E tem também uma mensagem que os apresentadores dos outros jornais aqui da TV Globo gravaram para a gente. Vamos ver alguns trechinhos. A minha vida profissional se mistura com a história do JH. Eu tenho um orgulho danado de ter participado de coberturas muito importantes. Mas uma coisa nunca mudou. Sempre estivemos em cima do lance. Sempre fizemos um jornal quentíssimo no momento em que tudo estava acontecendo. Como telespectador, desde criança eu pude acompanhar o noticiário ali perto da hora do almoço. E depois, como jornalista, eu tive a oportunidade de integrar a equipe do Jornal Hoje durante três anos. O Jornal Hoje, que acho que mora nos nossos corações, das famílias brasileiras, que acompanham ali naquele horário do almoço, é realmente um jornal muito especial. O Jornal Hoje tem um lugar no meu coração porque ele foi o telejornal do fim da minha infância, comecinho da adolescência. Era difícil sair, eu não sabia por quê. Mas hoje eu sei que era porque as notícias já me encantavam, elas me chamavam de algum jeito. Era o contato que eu e tantos milhões de brasileiros tiveram com o mundo, com o que acontecia no país. O Jornal Hoje era a nossa janela para o mundo continuar sendo. O Jornal Hoje foi a minha casa por cinco, seis anos. Eu fiz grandes coberturas pelo jornal. É desafiador todo dia, porque tudo está acontecendo bem na hora do JH. E a gente fica o tempo todo correndo atrás da notícia e correndo contra o relógio. É um jornal que eu tenho alegria de fazer um pouco parte dessa história. A primeira reportagem que eu fiz para um jornal de alcance nacional aqui na Globo foi para o Jornal Hoje, isso há muito tempo. Referência dos acontecimentos do dia, sempre narrados por parceiros de trabalho inesquecíveis que deixaram a sua marca do jornalismo desde o século passado. Ficou ali, olho na comida, olho nas notícias. Para toda a equipe que produz esse jornal com tanta competência, um grande abraço. Meus parabéns para esse cinquentão JH, que está aqui com todo o gás, levando informação apurada, checada, verdadeira, que faz a diferença na vida das pessoas. Então eu deixo aqui um beijo grande, vida longa ao JH, vida longa ao propósito de bem informar. Parabéns, Jornal Hoje! 50 anos na casa das pessoas. Parabéns, JH! Parabéns, JH! Parabéns! Parabéns para você! Não é para qualquer jornal. Que delícia fazer parte desse momento. Parabéns, JH! É isso aí, ó. Vale a pena conferir lá na internet a página especial dos 50 anos do JH. JH termina por aqui. Você acompanha as notícias no Jornal Nacional para rever as reportagens. Vai lá o Globoplay. Boa tarde, até amanhã. Se cuidem!